A Polícia Militar contabilizou 22 conduções de pessoas envolvidas em vários delitos durante a Operação Bairro Seguro, realizado nas cidades que compõem a área aqui do 2º BPM. Além disso, foram sete veículos recuperados, sendo seis motocicletas e um carro. Embora tenha havido um homicídio duplo nesta segunda-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida, o comando da Polícia Militar considerou o feriadão tranquilo. Maiores detalhes com o comandante Krajewski durante a coletiva de imprensa. Bom dia, mais uma operação bem sucedida, as operações Bairro Seguro, nos dias de sexta, sábado e domingo, no qual conseguimos apreender uma arma de fogo no município de Coelho Neto e mais uma motocicleta recuperada no dia de ontem. Lembrando que a Operação Bairro Seguro tem como função primordial o policiamento preventivo ou ostensivo, por isso, os senhores têm acompanhado uma diminuição na quantidade de delitos de todas as espécies e a exceção com relação a ocorrências de grande vulto foi na área rural da cidade de Caxias, que não podemos prever um crime bastante complicado de se lidar, em que o indivíduo saiu da cidade de Timon, reside na cidade de Timon, e foi efetuar o crime, cometer um crime de homicídio por motivação de rixa no povoado Vacas, área rural de Caxias. Então, a Polícia Civil, já passamos para a Polícia Civil toda a identificação do autor, foi prontamente identificado, as viaturas da Polícia Militar fizeram toda a varredura no local, não conseguindo achar o indivíduo, mas através das informações de populares e através de câmeras locais, nós conseguimos verificar que se tratava do indivíduo, que nós não vamos falar o nome aqui, infelizmente, para não atrapalhar as investigações da Polícia Civil, mas nós já sabemos, já repassamos para a Polícia Judiciária toda a qualificação do autor. E uma motocicleta, interessante frisar que uma motocicleta roubada, foi capturada, recuperada, em menos de duas horas, pelo Esquadrão Águia e o Grupo de Operações Especiais, ontem na cidade de Caxias. Foi encontrada no bairro Tamarineiro, já na antessala da casa, e ao entrar a casa em flagrante delito, verificamos também que os indivíduos fugiram pelo quintal, mas deixaram várias bolsas, vários pertences, oriundos de outros furtos e outros assaltos aqui na cidade de Caxias. Então, além da motocicleta recuperada, recuperamos também os pertences, como bolsas, carteiras, objetos pessoais, celulares, de várias outras pessoas que foram vítimas de assalto. Como eu frisei, a Operação Bairro Seguro tem diminuído drasticamente o número de ocorrências de toda a modalidade aqui na cidade de Caxias e também nas cidades que efetuam essa operação. Então, número de armas apreendidas, aumentamos o número de armas apreendidas, tanto armas de fogo como armas brancas, e diminuímos o número de assaltos a celulares, foi diminuído perceptivelmente o número de assaltos a celulares e assaltos a pertences individuais. E também acrescentar que o número de motos recuperadas tem aumentado na cidade de Caxias, em decorrência dessas barreiras e dessas operações em que saturam todos os bairros que a mancha criminal nos aponta como relevante. Com imagens de Joçano Façanha, Lina Medeiros, Direto aos Estúdios.